Olá turminha, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês turminha? Antes de iniciarmos o vídeo, caderno, lápis, caneta e borracha para você fazer as devidas anotações e aquelas informações que você achar interessante, você pode printar a tela e passar para o caderno. Turminha, estamos em uma série de aulas onde vamos estar abordando, fazendo uma revisão para o Enem e para o Pais Uema, ok? Utilizando questões. Então estamos trazendo aqueles tópicos que são mais cobrados, por exemplo, no nosso vídeo de hoje, substâncias e misturas, parte 2. Por quê? Substâncias e misturas é um tópico da Química que é muito cobrado a nível desses dois concursos. Então nós temos dois vídeos tratando desse tema. Então vamos falar sobre os tipos de misturas e os processos de separação de misturas. Então atenção turminha, atenção, vamos prestar foco, ok? Ficar atento às informações e vamos iniciar. Vamos lá. Primeira questão, o que você sabe sobre o uso do álcool? Então durante a pandemia da Covid-19, o álcool em gel tem salvado vidas. É preciso ter cuidado, no entanto. Segundo a Agência Brasil, um dos maiores problemas da queimação por álcool em gel é que ela não faz chamas visíveis, de modo que pode começar a queimar e se arrastrar rapidamente, antes mesmo de ser percebida pelas vítimas. É o que as autoridades estão chamando de fogo invisível. A seguinte reação química representa a combustão do etanol. Então nós temos aqui a equação para esse processo. Show de bola? Nós temos aqui o etanol, que vai interagir, vai reagir, se combinar com o oxigênio, formando o gás carbônico e água. Comando da questão. Pergunto, o que a questão quer? Pode-se afirmar que entre os produtos da combustão do etanol estão presentes duas substâncias simples, uma substância composta e outra simples, duas substâncias compostas, dois elementos químicos, um elemento químico e uma substância composta. Certo? Sempre, né, a gente vai prestar atenção nos produtos da combustão. Então, a resolução da questão, turminha, olha só. Então nós temos aqui a reação, ok? A reação química, também conhecida como transformação química. As primeiras substâncias que nós temos aqui, o etanol e o oxigênio, são os nossos reagentes, ok? Depois da seta, nós vamos ter o resultado da reação, ou seja, os produtos, gás carbônico e água. Então, justamente isso, olha só, nós vamos olhar para o gás carbônico e para a água. Então, a questão fala de substância simples, substância composta. Substância simples, aquela formada por um único tipo de elemento químico. E aqui nessa equação, seria o gás oxigênio, O2. Eu só tenho oxigênio. Só que o oxigênio, o gás oxigênio aqui, está aparecendo antes da seta, reagentes. Então, não vai contar para a resolução da questão, ok? No produto, eu tenho o que? CO2 e H2O. Então, são substâncias que apresentam elementos químicos diferentes. são substâncias compostas, beleza? Por que são compostas? Porque apresentam átomos diferentes, elementos químicos diferentes. Então, nossa alternativa correta, letra C, ok? Duas substâncias compostas. Show de bola, turminha? Então, vamos à próxima questão, ok? Então, questão Pais Uema, 2017, olha só. Em pequenos atos do cotidiano doméstico, observam-se alguns fenômenos fisico-químicos. Por exemplo, quando o sal, o NaCl, é misturado à água, H2O. Como no passe de mágica, o sal desaparece aos nossos olhos. Nesse caso, houve uma mistura de substâncias inorgânicas. No relato acima, identifica-se um sistema do tipo. Então, eu vou ter aqui, homogêneo, formado por substâncias simples, heterogêneo, formado somente por substâncias simples, homogêneo, formado somente por substâncias compostas, letra D, homogêneo, formado por uma substância simples e uma composta, letra E, heterogêneo, formado por uma substância simples e uma substância composta. Então, aqui eu preciso das informações. Quais? Sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Qual é a diferença deles? Homogêneo é uma única fase, heterogêneo, mais de uma fase. Substância simples, a substância é formada por um único tipo de elemento químico, substâncias compostas, nós já até tratamos na questão anterior, eu vou ter mais de um tipo de elemento químico. Show de bola? Então, vamos aqui à resolução da questão. Então, a questão fala da mistura, combinação, ó, sal com água, beleza? Então, se eu tenho a união de substâncias diferentes, eu vou ter a formação de uma mistura, ok? A mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. No caso, turminha, o sal de cozinha, né, o NaCl, né, a gente precisa aqui estar nos formalizando com as fórmulas químicas. Então, NaCl é o sal de cozinha. E a água, né, H2O, que são substâncias compostas, né, porque eu tenho elementos químicos diferentes, ok? Essa combinação ou essa mistura vai gerar uma mistura homogênea, né, o sal, ele é miscível com a água, eles se misturam, certo? Então, vai gerar uma mistura homogênea, ok? E aí, eu destaquei a alternativa correta, a letra C. Olha só, o que diz a letra C? Homogêneo, formado somente por substâncias compostas, ok? Então, sal e água, eles são miscíveis, então vai gerar uma mistura homogênea. E se a gente observar as fórmulas, ok? NaCl, eu tenho o elemento sódio, Na e o elemento cloro, elementos diferentes, substância composta. H2O, então eu tenho dois hidrogênios, né, H hidrogênio, O oxigênio. Também elementos químicos diferentes. Então, elementos químicos diferentes, substância composta. Então, mistura homogênea com duas substâncias compostas. Letra C, ok? Tudo bem até agora, turminha? Estão compreendendo? Então, mais uma vez, atenção às informações. Show? Continuando. Então, vamos para a terceira questão. A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para o tratamento do esgoto residencial, ok? Então, nós temos aqui, olha só, as etapas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para esse processo de tratamento do esgoto, ok? Então, no primeiro momento, caixa de gordura. Retém os detritos da pia e cozinha, liberando água quase isenta de gordura, né? Seria o primeiro momento. Segundo, caixa de passagem. Então, recebe o que vem dos banheiros e lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial. Três, tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas, ok? Quatro, caixa de inspeção. Então, facilita a distribuição dos efluentes. Efluentes é o S9 de líquidos. Certo? Cinco, filtro biológico. Aqui, colônias de bactérias consomem a matéria orgânica. E, por fim, momento seis, cisternas. Aqui, como etapa final, o sistema será tratado com o cloro, ok? Então, nos diversos momentos, para o tratamento do esgoto residencial. Show? Olha só o que o comando quer. Em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado o esgoto residencial? Então, foi mostrado seis etapas, mas nós temos aqui, ó, um, dois, três, cinco e seis. Então, a questão, ela fala de, ó, decanta-se, decantação. Show de bola? Decantação. Então, o que acontece? Eu vou ter, eu posso ter uma mistura, ok? E aí, essa mistura, ela é formada por substâncias com densidades diferentes. Então, inicialmente, a gente agitou, eles estão, entre aspas, misturados. Mas, havendo a diferença de densidade e também, né, se eles não forem missíveis, então vai acontecer, normalmente, a separação dessas substâncias, ok? Então, elas, normalmente, elas, naturalmente, melhor dizendo, vão se separar, ok? E aí, aquelas substâncias mais densas, elas vão para o fundo do recipiente. Então, elas vão decantar, beleza? Elas vão decantar, vão para o fundo do recipiente, ok? Aí, ele quer aqui saber em que momento, qual é das cinco etapas destacadas, né, a um, dois, três, a cinco e a seis, em qual dessas etapas acontece essa decantação, beleza? E agora, o seguinte, para ver a decantação, é preciso que o sistema, ele permaneça parado, estático ou, então, em repouso por um tempo, ok? É justamente para permitir essa diferenciação, que, naturalmente, devido à diferença de densidade e de miscibilidade, ok? Aconteça essa separação e, por fim, a decantação do material. Então, é preciso que o sistema fique em repouso. E na etapa três, ó, aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Então, lendo com cuidado, ok? Eu encontro essa palavra, que é uma palavra-chave para a resolução da questão. Então, por causa do termo repouso, que é o tempo necessário para que a decantação aconteça, a alternativa correta vai ser a letra C. Show de bola? Então, na etapa três, vai acontecer a decantação do material. Próxima questão. O quadro apresenta a composição do petróleo. Então, eu tenho aqui as frações, gás, gasolina, querosene, lubrificantes, parafinas e asfalto. A faixa de tamanho das moléculas, né, de 1 a 5, 5 a 12, 12 a 18 carbonos, mais que 16, maior que 20 e maior que 30 carbonos. A faixa do ponto de ebulição, né, ebulição passada do estado líquido para o estado gasoso e os diversos usos para cada uma das frações. Então, é uma tabela que vai esmiuçar o petróleo, né, sabendo que o petróleo é uma mistura de substâncias. Então, a gente vai retirar os componentes dessa mistura, ok? Por isso, o petróleo, ele vai aqui se encaixar em processos de separação de misturas. Show? Para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é a, né, qual vai ser o método a ser utilizado? Filtração, destilação, decantação, precipitação e a, ou a, centrifugação. Show? Mais uma vez, Turminha, então eu preciso, né, estar com esses termos, processos de separação de misturas bem enraizado na mente. Eu preciso conhecer os conceitos quando utilizar. Por quê? Porque, normalmente, eu tenho uma questão dessa na provinha do Enem e também, com uma certa facilidade, vou ter essa questão lá na prova da UEMA. Show de bola? Então, de forma bem esquemática, Turminha, eu trouxe aqui, né, o processo onde vai acontecer essa separação dos componentes do petróleo. Então, a separação do petróleo, ele vai acontecer em uma torre de destilação. Pronto, bingo, já sabemos qual vai ser a resposta, certo? Então, inicialmente, eu vou ter a retirada dos elementos gasosos, depois, né, com o aumento da temperatura de ebulição, eu vou ter a retirada dos elementos que vão estar na fase líquida e depois os componentes que vão estar na fase sólida, ok? Esse processo chamamos de destilação, só que destilação fracionada, porque nós vamos aquecendo aos poucos, certo? De forma gradativa, vamos estar elevando a temperatura e aí eu vou ter a retirada de uma daquelas frações. Então, eu vou retirar a fração por etapa, por fração, né, destilação fracionada, certo? Esse processo, ele vai, né, nós vamos estar elevando a temperatura e essa separação vai acontecer, né, através do aumento da massa, aumento do ponto de ebulição. Quanto maior a massa do elemento, maior será a sua temperatura ou ponto de ebulição. Por isso que, inicialmente, nós vamos ter a retirada dos elementos gasosos, depois líquidos e, por fim, das substâncias que vão estar presentes na fase sólida, ok? Então, a alternativa correta, a letra B, ok? A destilação. Então, turminha, bingo, petróleo, destilação, destilação fracionada. Esse é o método que vai ser utilizado para separar os componentes do petróleo. Por fim, então, vamos a uma questão da prova Paz Uema. Olha só, o noticiário de veiculação nacional apresentou uma matéria sobre o racionamento de água. Na ocasião, o governador Geraldo Alckmin deu a seguinte declaração. Na maior estação de tratamento de São Paulo, a água do volume morto do sistema cantareira começa a passar por uma série de processos químicos até se transformar em água potável, né? Fala do governador. Sabe-se que o completo tratamento de água compreende diferentes etapas que incluem processos tanto químicos quanto físicos, conforme a ilustração a seguir, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, essa figura que vai estar mostrando as etapas do tratamento de água. Com base nas informações contidas no texto e na ilustração, né, na figurinha, as imagens em que são adicionadas, as etapas em que são adicionadas as substâncias químicas correspondem às apresentadas. Aí nós vamos ter, ó, A e B, A e C. Observe que na figura, então nós temos os momentos de separação, eles foram destacados pelas letras. Então, eu vou ter aqui, ó, A e B, A e C, A e D, B e C, ou então, etapa C com etapa D. Show de bola? Então, o comando pede para que a gente identifique as etapas onde são adicionadas as substâncias químicas, ok? Então, tratamento de água é um tópico relacionado à separação de misturas que também tem uma certa frequência nos concursos do Enem e também da UEMA. Olha só, na etapa A eu tenho, ó, a floculação que eu vou ter adição do sulfado de alumínio e cal. Bom, turminha, sulfado de alumínio e cal são substâncias químicas. Show de bola? Então, a etapa A, ela vai fazer parte da nossa resposta. Na etapa B, eu vou ter a decantação. Então, já comentamos sobre decantação devido à diferença de densidade. Então, as substâncias mais densas, entre aspas, mais pesadas vão decantar, vão para o fundo do recipiente, ok? Esse é um processo físico. Eu não tenho nenhuma substância utilizada aí. Na etapa C, eu tenho a filtração, turminha. Então, eu vou estar retendo, através de filtros, aquelas partículas que vão apresentar um diâmetro maior. Também é um processo físico. Eu não utilizo nenhuma substância química. Show? Na etapa D, a cloração. O cloro vai estar eliminando os micro-organismos. Cloro, substância química. Então, vou usar na etapa A e na etapa D. A e D, letra C. Beleza, turminha? Então, separação de misturas, tratamento de água. Preciso ficar atento a essa informação. Show de bola, turminha? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficando por aqui, turminha, forte abraço a todos. Valeu! Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira, professor de química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem, turminha? Bom, mais uma aula do nosso projeto, nossa mega revisão, Pais, Uema, Enem, ok? Bom, e na nossa aula de hoje, nós estaremos abordando matemática muito recorrente a esses dois concursos, né? Tanto ao Pais, Uema, quanto ao Enem. Teoria Atômica, nós dividimos em dois momentos, certo? Porque nós entendemos que essa parte da teoria atômica, certo? O estudo sobre os átomos, os modelos atômicos, as subpartículas, né? Então, é uma área muito abrangente. Então, decidimos dividir esse tópico em dois vídeos, tudo bem? Estaremos abordando hoje, olha só, o modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford, o modelo de Bohr e o modelo atômico atual. Então, turminha, atenção. Lápis, caneta, borracha, para você anotar as devidas informações ao longo do nosso vídeo. E aquelas informações que você achar interessante, você pode printar a tela e aí, na sequência, você vai passar essas informações para o seu caderno. Tudo bem, turminha? Então, vamos começar, ok? Uma questãozinha da prova da Uema, olha só. A descrição do terceiro modelo atômico data do início do século XIX. Leia o texto. No ano de 1911, o cientista neozelandês Ernst Rutherford apresentou à comunidade científica o seu modelo atômico. As principais características foram evidenciadas por um experimento que utilizou radiação e ouro, ok? A famosa experiência de Rutherford. O modelo de Rutherford, também chamado de modelo do sistema solar, foi o terceiro na história da atomística. O núcleo seria o Sol e a eletrosfera, os planetas. Temos até uma imagem, turminha, para poder a gente visualizar melhor esse modelo atômico, também conhecido como modelo do sistema solar, ok? Olha só, olha o comando da questão. Em analogia ao sistema solar, para Rutherford, a região constituída pelos planetas, em comparação com o átomo, caracterizava-se por conter. Por conter o quê? As cargas positivas, a massa nula para o átomo, os elétrons, o número de massa da partícula, ou então os nêutrons, ok, turminha? Então, uma questão, a gente está trazendo o modelo atômico de Rutherford, certo? O modelo atômico de Rutherford, né? Rutherford foi o primeiro cientista, o primeiro químico, que apresentou o átomo subdividido, certo? O átomo com divisões. Para Rutherford, ficou evidenciado que o átomo era composto por duas regiões, uma central, que ele denominou de núcleo, e uma região periférica, a eletrosfera, ok? Turminha, na região central, nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar os prótons. Mais na frente, também, no núcleo, se descobriu uma outra subpartícula, os nêutrons. Então, hoje sabemos que no núcleo nós temos prótons e os nêutrons. Agora, ao redor, orbitando, girando, ao redor, em torno do núcleo, nós temos os elétrons, e os elétrons estão em uma região denominada de eletrosfera. Então, girando em torno do núcleo, nós temos os elétrons. Bom, trazendo para o modelo do sistema solar, então, o centro é a estrela, ou seja, o Sol, e girando em torno do Sol, nós temos os planetas, ok? Então, os planetas, nós podemos fazer essa analogia com os elétrons. Por isso, a alternativa correta, a letra C. Voltando aqui, a letra C, os elétrons. Então, os planetas, nessa analogia, seriam os elétrons. Tudo bem, turminha? Então, a alternativa correta, a letra C. Beleza? Próxima questão. Então, lembrando que nós estamos trabalhando modelos atômicos, certo? Então, questão do Enem 2019, olha só. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos. Cátions, partículas que apresentam carga positiva. Então, alguns cátions metálicos, ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse, e uma chama de bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética, ao ocorrer A. Beleza? Então, a gente vai colocar uma amostra de um cátion metálico, de um metal, certo? Na chama do bico de Bunsen, e nós vamos observar uma coloração, uma cor, uma emissão de luz, com uma certa cor. Essa cor é característica para cada elemento, para cada metal. Essa emissão, essa cor, ela se deve a quê? Mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. B. Combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. E letra E. Promoção dos elétrons que se encontram em um estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Ok? Bom, vamos à resolução da questão. Turminha, então é uma questão onde nós tratamos do modelo atômico de Bohr, certo? Então, o que acontece? O Rutherford, que nós trabalhamos na questão anterior, disse que o átomo é composto por duas regiões, núcleo e eletrosfera. Certo? No núcleo, prótons e os nêutrons. Na eletrosfera, os elétrons. Os elétrons estão girando ao redor do núcleo. Bom, sabemos que todo o corpo em movimento, ele tende a perder energia. Então, os elétrons girando ao redor do núcleo, a tendência é que eles perdessem energia. E com isso, iria haver uma desaceleração e um choque. Portanto, até porque o núcleo é positivo e os elétrons negativos. Então, haveria atração e a matéria seria destruída. Isso não acontece. Por quê? Aí entra em cena Bohr. Bohr disse que os elétrons realmente estão girando em torno do núcleo. Ok? Só que em órbitas estacionárias. Dentro dessas órbitas, os elétrons giram sem ganhar ou perder energia. No entanto, esses elétrons, eles podem receber energia. Ou seja, eles podem ter um ganho de energia. Ganhando energia, eles vão ficar excitados. Ou seja, eles vão ficar energeticamente mais fortes. E aí haverá um pulo de nível, um salto quântico. Eles vão sair de um nível mais interno e vão para níveis mais externos. Dependendo da quantidade de energia fornecida. Quando essa energia for cessada, a gente cessar esse fornecimento de energia, os elétrons irão voltar, eles estavam em níveis mais externos, vão voltar para níveis mais internos, emitindo luz, que são fótons. Ok? Então, o que acontece? A emissão da luz se deve ao fato dos elétrons retornarem dos níveis mais internos para os níveis mais internos. Com isso, turminha, a alternativa correta, a letra D. Voltando aqui, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Show de bola, turminha? Beleza? Legal até agora? Estão compreendendo? Vamos lá. Terceira questão. Essa questão está relacionada ao modelo de Thomson. Ao longo da história da evolução do estudo do átomo, diversos modelos atômicos foram propostos até a obtenção do modelo atual. Com relação ao modelo de Thomson, pode-se afirmar que... Então, a questão é onde nós vamos trabalhar o modelo atômico de Thomson. Letra A. Os elétrons têm caráter corpuscular e de onda, simultaneamente. Toda matéria é formada por partículas extremamente pequenas. Letra C. No centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso, cercado por elétrons. D. O elétron se movimenta ao redor do núcleo em órbitas circulares. E letra E. O átomo é constituído de cargas positivas e negativas. Ok? Então, aqui, turminha, nós temos diversas informações relacionadas a diversos modelos atômicos. Qual dessas afirmações está relacionada ao modelo de Thomson? Ok? Então, vamos lá. Com relação ao modelo de Thomson, pode-se afirmar que... Olha só. Letra A. Os elétrons têm caráter corpuscular e de onda, simultaneamente. Turma, esse é o modelo atômico atual. Ok? Então, atualmente, nós compreendemos que os elétrons, ora, têm comportamento de... um comportamento corpuscular, e outra, ora, um comportamento de onda eletromagnética. B. Toda a matéria é formada por partículas extremamente pequenas. Essa fala está relacionada ao modelo de Dalton. Show de bola? No centro do átomo, existe um núcleo muito pequeno e denso, cercado por elétrons. Fala de Rutherford. Então, aqui nós temos o modelo de Rutherford, um dos pontos, um dos pilares do modelo atômico de Rutherford. Ó, o elétron se movimenta ao redor do núcleo em órbitas circulares, modelo atômico de Bohr. Até tratamos na questão anterior. Ok? E dentro dessas órbitas circulares, o elétron se movimenta sem ganhar ou perder energia. Beleza? Bom, é da letra A à letra D, nenhuma se relaciona ao modelo de Thomson. Então, a nossa afirmativa correta será a letra A. Letra E, melhor falando. O átomo é constituído de cargas positivas e negativas. Dorminha? Foi Thomson aquele que introduziu o caráter elétrico à matéria. Certo? O modelo de Thomson é o segundo modelo atômico, o primeiro modelo de Dalton. Ok? Dalton, ele não trouxe essa informação, esse caráter elétrico, ele não relacionou ao átomo. Beleza? Coube a Thomson fazer essa, trazer essa informação, que a matéria tem esse caráter elétrico. Como a matéria é formada por átomos, então os átomos também vão ter um caráter elétrico. Partículas positivas e negativas. Letra E. Beleza? Turminha, quarta questão. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Ok? Professor, então já vimos uma questão. Sim, trabalhamos uma questão parecida, acredito que foi a questão número dois, é o modelo atômico de Bohr. Ok? Para você perceber que o modelo de Bohr, o modelo atômico atual, são modelos atômicos que a gente precisa ter muita atenção, conhecer. Por quê? Porque são os modelos mais cobrados a nível de Enem. Então eu preciso conhecer a fundo esse modelo atômico. Continuando. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, o famoso NACL, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Ok? São as substâncias presentes no arroz. Bom, comando da questão. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela... Ok? O porquê da mudança da coloração da chama. Certo? Letra A. Reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando o gás cloro. Emissão de fótons pelo sódio. É citado por causa da chama. Letra C. Produção de derivado amarelo pela reação com o carboidrato. Letra D. Reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio. E letra E. Excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. Ok? Turminha? Produção do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio. Então nós temos uma região central que é o núcleo. E ao redor desse núcleo, orbitando, vamos ter os elétrons. Então os elétrons estarão em órbitas circulares. Dentro dessas órbitas, os elétrons giram sem ganhar ou perder energia. Beleza? Bom, só que esses elétrons, mais uma vez, eles podem receber energia. Lembrando que uma parte dessa água atingiu a chama. Então nessa água nós temos o sal de cozinha. Ok? É o NaCl. Então nós temos um cátion metálico. No caso é o sódio. Ok? Então os elétrons desse sódio, eles vão receber energia porque eles entraram em contato com a chama. Então eles vão receber energia. Recebendo energia, os elétrons vão ficar excitados, certo? E aí eles vão ter energia suficiente para fazerem saltos quânticos. Ou seja, eles vão mudar de níveis. Eles estavam em níveis inferiores, eles vão passar para níveis superiores. Então haverá um salto quântico, mudança de níveis energéticos. Bom, quando essa energia for cessada, a gente parar o fornecimento de energia, esses elétrons vão devolver essa energia que receberam, eles vão devolver na forma de luz. Sabemos que luz é radiação eletromagnética. Então eles vão devolver na forma de luz. Aí nesse momento nós vamos perceber a mudança da cor da chama, que era azul e vai ter uma cor amarelada. E isso por causa da presença do cátion sódio. Então eles vão devolver o que receberam na forma de luz. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. Beleza? Então, mais uma vez, modelo atômico de Bohr, a gente precisa ter uma atenção especial, porque ele é muito cobrado a nível de Enem e também de Pais Uema. Por fim, questão número 5. Em 1808, Dalton publicou em seu famoso livro intitulado O Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continham os cinco postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Aqui nós temos, ó. Primeiro, a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Dois, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Quinto postulado. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Bom, após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização de energia do modelo atômico. Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Olha só. Primeiro, a matéria consta de átomos indivisíveis. Sabemos que o átomo é composto por núcleo e eletrosfera. Então, errado. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Não. Nós temos os isótopos. Três. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Não. Nós temos também os isóboros. O cálcio e o potássio, eles vão apresentar massas iguais, mas são elementos diferentes. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Não. Também não. Sabemos que os átomos, a radioatividade mostra que esse postulado está errado. Por fim, e a alternativa correta, a letra E. Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar os compostos. São as reações químicas. Beleza, turminha? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficando por aqui, forte abraço a todos. Valeu. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática e, dando continuidade ao nosso estudo, o nosso preparatório para o Pais, o EMA, ENEM, nós estamos aqui com a terceira parte de comentários a respeito das questões desses dois exames com o assunto estatística. E aqui nós estamos trabalhando questões comentadas dentro do conteúdo, medidas de dispersão e tendência central, como eu te disse, a terceira parte. Nesse caso, como nós estamos aqui, né, às vésperas desses exames, nós já trazemos para você a resolução, o passo a passo e, claro, ao longo da resolução por passo a passo, nós vamos relembrando, né, os conceitos, a estratégia de cálculo, como é que nós fazemos para chegar ao nosso resultado. Tá bom? E, como vocês bem sabem, nós estamos trazendo questão para você da UEMA e também questões lá do ENEM, para que você, né, já se habitue com o tipo de questão de cada exame e, claro, obtenha o êxito, a sua aprovação, que é esse o nosso objetivo. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão, questão da UEMA e o enunciado dela diz o seguinte. O gráfico mostra os valores em bilhões de reais que o Brasil investiu em saneamento básico, né, no período de ano de 2010 a 2017, de acordo com os dados da Confederação Nacional da Indústria. mostra ainda os valores do gasto ideal numa projeção por ano para o período de 2018 a 2033, visando a acelerar os investimentos do setor para levar a coleta e o tratamento de esgoto a toda a população. Então, veja, aqui, né, chama a tua atenção para essas informações. Até na própria questão, esses dados, eles vêm com destaque de cor, tá? Observa aqui, ó, que de 2010 até 2017, nós temos informações reais referentes, né, ao investimento em saneamento básico, tá? E detalhe, essas informações aqui que correspondem 14, 15, 14, 14, 15, 13, 13, 13, esses valores que eu acabei de ler aqui para você, eles são dados em bilhões de reais. E a última coluna que está com a cor diferente é o quê? Porque ela é justamente o chamado gasto ideal, ou seja, é como se fosse a projeção por ano dentro do período de 2018 até 2033, né, com o objetivo de acelerar esses investimentos, né, e que toda a população seja atingida pela coleta e tratamento de esgoto, tá? Então, esse é o ideal, tá? Vamos continuar aqui a leitura da questão. De um modo geral, tem sido amplamente divulgado pela mídia que, no ano de 2018, os investimentos foram aproximadamente 32% menores que os considerados como gasto ideal de acordo com o gráfico. E aí está sendo solicitado para calcular, na letra A, o valor que teria sido necessário para atingir o gasto ideal nos investimentos para esse ano de 2018 no setor. E na letra B, a média aritmética de investimento em bilhões referentes aos anos de 2013 até 2016. Então, veja, questão, né, da UEMA e para essa questão, pelo formato dela aqui, né, já passa, já dá a entender que é uma questão de segunda etapa, até porque nós precisamos para cada letra dessas aqui dar uma resposta, tá? E já vamos, né, iniciar a solução para a letra A. E só relembrando, ele está solicitando para nós calcularmos o valor que teria sido necessário para atingir o gasto ideal de investimentos no ano de 2008 no setor, tá? Então, a tabelinha já está aqui e o que nós vamos fazer? Para atingir esse chamado gasto ideal, ele, pela tabela aqui, ó, ele corresponde a 22 bilhões, certinho? E, no caso, na própria questão, foi informado para nós que os investimentos foram, em 2018, foram 32% menores que o ideal. Então, com base, né, nessa quantidade que é ideal e nesse percentual que foi menor, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos exatamente identificar quanto é 32% de 22, né, certinho? Então, aqui, ó, o que é que nós vamos fazer? Como eu estou multiplicando um número por uma fração, eu tenho várias estratégias de cálculo, eu posso fazer a multiplicação do 22 pelo 32 e esse resultado dividir pelo 100, ou eu posso sair reduzindo a fração, também é uma estratégia, e aí fica a seu critério, aquela estratégia que for mais prática para você, tá? Aqui, para nós, nós resolvemos, nós optamos pela multiplicação do 22 pelo 32, e isso tem como resposta o 704. Esse 704 vai ser dividido pelo 100 e você já sabe, né, quando eu tenho o 100 e os múltiplos de 10, na verdade, no caso aqui o 100, o que é que nós vamos fazer? Conferir a quantidade de zeros presentes no denominador e a vírgula, né, vai estar após exatamente a mesma quantidade de zeros, ou melhor, a quantidade de zeros corresponde à quantidade de algarismos após a vírgula, tá? Desculpa aí a confusão da professora. Bom, nesse caso aqui, né, como eu tenho dois zeros, então, eu vou ter dois algarismos após a vírgula, a vírgula ficou logo entre o 7 e o zero, portanto, 7,04 bilhões, né, porque a unidade é essa, e também já damos aqui a primeira resposta, certinho? Então, passamos agora para a letra B, e na letra B, né, só para relembrar o que foi solicitado, né, diz o seguinte, está pedindo para nós calcularmos a média aritmética de investimento em bilhões referente aos anos de 2013 a 2016. Então, veja, dessa tabelinha aqui, eu não vou usar todas as informações, não. Então, agora nós precisamos separar as informações dentro do período considerado, e qual é o período mesmo? 2013, que é o 14 bilhões, 2014, 15 bilhões, 2015, 13 bilhões, 2016, também 13 bilhões. Então, veja, eu tenho, né, esse período de tempo que corresponde a 4 anos, vou pegar a informação de cada ano, tá, e vou somar pela quantidade de anos que são, afinal de contas, isso quer dizer média aritmética. Então, 14 mais 15 mais 13 mais 13, tudo isso dividido por 4. A nossa somatória lá do numerador dá 55, e fazendo a divisão do 55 pelo 4, nós temos como resposta 13,75 bilhões. Pronto, já damos resposta para a letra B, essa é a nossa resposta. A média aritmética de investimento corresponde a 13,75 bilhões de reais. Passemos agora para a segunda questão, questão do Enem, e o enunciado dela diz o seguinte. Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos três últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Então, no primeiro ano, a receita foi de 2,2 bilhão de reais. No segundo ano, 4,2 e por fim, no terceiro ano, 7,4. Esses dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual, que no caso é o ano 4. Pois, a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores. Utilizando a seguinte regra, gente, atenção para essa regra, tá? Vamos fazer leitura. A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada à média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Deu para entender? Não se preocupa que a gente vai separar toda essa regra, porque nosso cálculo está baseado todo nessa regra, tá? Continuando aí a questão. Diz o seguinte, o valor da receita mínima esperada em bilhão de reais será de? Na letra A, 10. Na letra B, 12. Na letra C, 13,2. Na letra D, 16,8. E por fim, na letra E, 20,6. Então veja, como eu te disse, aquela regra é a nossa instrução, tá? E para que a gente compreenda, nós vamos, claro, precisar dessas informações aqui da tabela. Afinal de contas, né, ele fez um estudo lá dos 3 anos e está organizando para o quarto ano. E para o quarto ano tem, né, aquela regra, tá bom? A regra, vou repetir aqui, diz o seguinte, ó. A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada a média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Essa é a regra que está lá bem clara no enunciado. Dessa regra, nós vamos, né, organizar, nós vamos separar para poder identificar, né, cada informaçãozinha dessas. Então, então, vamos calcular de acordo com essa regra, tá bom? O que a regra diz mesmo? Na primeira parte, né, diz a variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2. Então, nós vamos organizar de acordo com o que está posto aí. 4 menos 3 igual a 3 menos 2. Lembrando que esse 4, esse 3 e esse 2 que eu estou me referindo são os anos, tá? É tanto que eles estão postos aqui, ó, em algarismos romanos. Vamos montar. 4 menos 3, quem é 3? Qual foi a variação para esse ano? 7,4. Igual a 3 menos 2. Então, 7,4, que é o ano 3, menos 4,2, que é o ano 2, tá bom? Então, vamos fazer, vamos organizar aqui dando esse resultado aqui, ó, no segundo membro, tá? Então, 4 menos 7,4 igual a 3,2, tá? Esse aqui já é o nosso resultado referente à primeira parte. Agora, vamos continuar, vamos separar mais outro pedacinho, aqui chamado de segunda parte. Vai ser o quê? A variação do ano 2 para o ano 1. Então, nós precisamos calcular porque ele entra lá numa somatória, lembra disso? Olha só, 3 menos 2, quem é 3? Ou, desculpa, 3 menos 2 não, 2 menos 1. 2 é 4,2 menos o 1, que é o 2,2, tá? E aqui eu também já tenho um valorzinho. 2 menos 1 corresponde a 2,1, tá? Nesse caso aqui, 2,1 não, gente, é 2,0, tá? Corrija aí no teu material. E a terceira parte é a média aritmética entre essa variação, que é o 3 menos 2, e a variação que acabamos de calcular, né? Do 2 para o 1. Então, nós temos 3,2 mais 2,1, tá? Só ajeita aí no teu material, tá? Por favor, porque, ó, se você for fazer 4,2 menos 2,2, não tem como dar 2,1 não, tá? 2 menos 2 dá 0. Então, no lugar desse 2,1 aqui, é 2,0, certinho? Então, tu vai ter 5,2 dividido por 2, tá? Que é o 2,6. Repito, não tem esse 5, aqui é 2 e aqui é 0. E aqui também, tá? Então, só ajeita no teu material. Foi erro da professora, a professora tava doida nessa hora, tá? Mas aqui a gente tá fazendo a conta de cabeça e é na hora, porque se tiver errado a gente já corrige logo, tá bom? Então, vamos lá. Então, precisamos montar aqui a nossa equação. Então, ó, 2,6, tá? 4 menos 7,4 é 13,2 mais 2,6. Então, nós temos 5,80, né? Mais 7,4, que é o 13,2. Repetindo que esse 5 aqui não existe, nem esse, nem esse, tá bom? E isso, 13,2, tá certinho lá no gabarito, correspondendo à nossa letra C. Tá bom, gente? Então, foi só aquele valor a mais, que eu não sei de onde saiu, mas a gente já corrigiu, então tá tudo certo. Continuando aí, nós já temos o nosso gabarito, que é a letra C. Vamos passar pra próxima. Questão de número 3, questão da UEMA e enunciado que diz o seguinte. O gráfico seguinte representa o demonstrativo do consumo de energia elétrica em kilowatt-hora de uma residência nos meses de março, que é o mês 3, abril, que é o mês 4, maio, mês 5, junho, mês 6, julho, mês 7 e agosto, mês 8, do ano de 2011. Então, veja, aqui é o histórico de consumo, de acordo com esse período de tempo, né? Que aqui está representado por números, mas cada número, como nós acabamos de ver, corresponde ao mês, né, do ano. Certinho? A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que, letra A, a variação do consumo de energia elétrica dessa residência foi crescente nos meses referentes ao primeiro semestre de 2011 e decrescente nos meses relativos ao segundo semestre de 2011. Letra B, o mês de maior consumo foi junho de 2011. Letra C, o mês de menor consumo foi junho de 2011. Letra D, a variação do consumo de energia elétrica dessa residência foi crescente e linear no período de março a agosto de 2011. Por fim, a letra E, a média de consumo de energia elétrica nessa residência nos meses referentes ao primeiro semestre de 2011 foi de 660 kWh. Agora, gente, observa aqui, né, que ele está identificando mês de maior consumo, mês de menor consumo, variação crescente, decrescente, lá no finalzinho ele fala de média. Então, nós precisamos, né, fazer análise de cada informação dessas com base lá naquele gráfico, certinho? Então, olha só, pegamos lá o que estava escrito na letra A, do jeitinho que estava na letra A e vamos comparar cada letra com o gráfico, tá? Nós precisamos fazer esse comparativo com base nas informações do gráfico. Repetindo aqui o que está sendo dito na letra A. A variação do consumo de energia elétrica dessa residência foi crescente nos meses referentes ao primeiro semestre, ou seja, nos seis primeiros meses do ano, de janeiro, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ou seja, dentro desse período do primeiro semestre, está me dizendo aqui que foi crescente, então, né, observa que caiu, subiu, não foi crescente, não. Então, bem aqui já tem probleminha, né, essa letra A aqui já não está muito corretinha, não, não tem como, tá? Então, ela é falsa, por quê? Porque para cada período de tempo desse, né, o semestre, no caso, esse, houve a variação, tanto cresceu quanto diminuiu, então essa letra A está fora para nós. Letra B, o mês de maior consumo foi junho de 2000, junho de 2011, gente, junho. Maior consumo, 746, não teve nenhuma informação maior do que essa? Claro que teve, ó, mês 8, agosto, esse foi o mês de maior consumo, tá? Falso também, A e B está fora. Letra C, o mês de menor consumo foi junho? Ora, claro que não, tá? Completamente errado isso aí, o de menor consumo foi abril, olha lá, ó, 600, nada a ver essa letra C aqui, completamente errada, tá? Então, A, B e C, fora. Letra D, a variação do consumo de energia elétrica dessa residência foi crescente linear de março, gente, olha só, crescente linear, uma linha. Tem como? Não tem, gente. Se você fosse ligar, ó, foi uma linha, mas ela não é crescente linear. Ah, ela já começou não crescendo, ela já começou caindo, né, decrescendo no caso. Então, essa aqui a gente não tem mais nem como defender, essa letra D também está fora. Observa que só sobrou a letra E como nosso gabarito. E, de fato, é, né, basta fazer o cálculo dessa média, vou pegar todos esses valores, fazer a somatória e dividir pela quantidade. No caso, né, 2.640 por 4, isso realmente dando 660 kWh o nosso gabarito. Espero que você tenha compreendido, beijão pra vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fexto, a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, neste nosso momento de estudo, estamos nos preparando para o Pais Enem Uema, não é isso? Então, dando continuidade aí ao nosso estudo, você já sabe como é que funciona, nós estamos trazendo questões pra vocês desses dois exames, tanto da Uema quanto do Enem, dentro de assuntos selecionados, tá? No caso aqui, eu tô com a frente 1 de matemática, nós estamos aqui trazendo, na aula de hoje, assuntos envolvendo estatística, tá? E já trago pra vocês a primeira questão, acompanha comigo a leitora, é muito importante, tá? É uma questão aqui da Uema, questão formato Uema, pra gente já ir treinando, se acostumando, como é que a Uema cobra esse assunto. Renata, qual é o assunto mesmo? Bom, aqui o assunto é estatística, no caso, as medidas de dispersão e de tendência central. Veja, nós estamos já na quarta aula trazendo exercícios dessa natureza, tá? Então, a gente reforça a necessidade de você ler o enunciado com atenção, se necessário for grifa, dar destaque nas informações que forem passadas. Aqui, durante a nossa leitura, já vai selecionando aí no teu material também, já vai fazendo o teu registro, fazendo as continhas, né? É importante porque você treina o seu raciocínio lógico, a sua agilidade nos cálculos também, isso é tudo muito importante e nosso foco sempre é a tua aprovação. Tá? Então, vamos começar aqui, primeira questão, o enunciado diz o seguinte. O infográfico a seguir representa o número de pessoas desocupadas em milhões por trimestre, começando da esquerda para a direita, no primeiro trimestre, desculpa, de 2016 até o primeiro trimestre de 2017. Analise-o para responder a questão. Então, olha a primeira orientação. Número de pessoas desocupadas, tá? E essa unidade de medida está em milhões, é importante você gravar essa informação, então já dá um destaquezinho aí no teu material, tá? E esses dados, eles estão separados por trimestre, tá? Ou seja, a cada três meses. Então, temos aqui ele, ó, dentro do período de tempo que foi passado para nós, tá? E aqui, inclusive, ó, ele já está dizendo para nós a cada grupo de três meses, que é para a gente não se confundir, tá? Continuando aí, ó, ao se comparar o trimestre janeiro, fevereiro, março, ou desculpa, o trimestre outubro, novembro, dezembro de 2016, então, ó, lá no teu material, tu já vai localizar esse trimestre, tá? E já dá um destaque, já vê qual é a informação que está associada. Com o trimestre, agora sim, janeiro, fevereiro, março de 2017, o aumento do número de pessoas desempregadas é igual a... Temos as opções, letra A, 660 mil, letra B, 1 milhão 260 mil, letra C, 1 milhão 280 mil, letra D, 1 milhão 860 mil e, por fim, na letra E, 2 milhões 160 mil, tá? Então, mais uma vez, reforça a necessidade de você, com base no comando da questão... Renata, cadê o comando? Eu não consegui achar. Gente, o comando está bem aqui, ó, são essas quatro linhazinhas antes das opções, tá? Então, aqui ele está pedindo para nós compararmos trimestres e identificarmos justamente a nossa resposta, ela está querendo, está trazendo para nós a informação referente ao aumento, tá? Então, para que a gente responda essa questão, não esqueça, Eu estou, né, inicialmente, identificando dentro do que a questão me solicitou, ó. Então, trimestre de outubro, novembro e dezembro de 2016. Qual é essa informação, ó? Dando destaque para ela, 12,34. Esse é o numerozinho que nós já destacamos aqui. E, no caso, o próximo trimestre, que a questão também nos passou para que nós fizéssemos esse comparativo. O próximo trimestre é janeiro, fevereiro, março, só que agora, de 2017, certinho? Então, lá também, ó, com destaque, aqui no infográfico, tá? E nós também estamos escrevendo cada informaçãozinha dessas logo aqui abaixo, para não ter dúvida. Então, lá no primeiro trimestre, considerado 12,34 milhões e aqui no segundo trimestre, considerado 14,2 milhões. Ele quer, né, a comparação justamente para nós identificarmos sobre o aumento. E esse aumento, ora, continha de menos, gente, muito embora a questão aqui envolva, né, a estatística, como ele está querendo para nós identificarmos uma informação referente ao aumento, para nós identificarmos, basta fazer uma pequena subtração. Aqui, no caso, ó, envolvendo dois números, no registro aqui, né, tá números decimais. Mas não se esqueça que ambas as informações estão na ordem de milhões. Então, 12,34 milhões de pessoas desocupadas. Aqui o outro, 14,2 milhões de pessoas desocupadas. Isso é importante e cuidado, tá? Nas operações com números decimais, não se esqueça, vírgula embaixo de vírgula, tá? Fazendo essa subtração aqui, nós temos 1,86. Se você for olhar lá nas opções, não tem esse número, 1,86. Mas, por outro lado, lá nas opções tem esse aqui, ó, 1 milhão 860 mil, tá? Então, agora sim, nós conseguimos identificar a nossa resposta correta. Ela está lá na letra D, nosso gabarito da questão, ok? Então, mais uma vez, todas as vezes que a questão envolver o assunto estatístico e vier acompanhada de um gráfico, aqui, não se esqueça de já localizar essa informação no gráfico, separar, verificar exatamente o que está sendo solicitado. E essa questão aqui, gente, fala sério, né? Eu tenho certeza que você já tinha respondido ela muito antes da gente trazer, porque é uma questão de grau fácil, uma questão simples, rápida de se resolver e que, claro, precisa da gente fazer o comentário e tudo para você ficar atento, tá? Porque a UEMA, ela traz também questões nesse formato, muito embora seja de estatística, mas o cálculo associado é envolvendo o número real. No caso aqui, a escrita em decimal, tá bom? Então, vamos passar para uma próxima questão, questão do Enem agora. Veja que a nossa banca, né, nós estamos trabalhando com duas bancas. A primeira é a questão da UEMA, foi a questão da UEMA, e a segunda agora nós trazemos para você uma questão do Enem. Então, veja, a gente vai sempre estar alternando entre essas duas bancas, já que o nosso objetivo aqui é a tua aprovação em nome de Jesus nas duas, não é isso? Para você escolher, estudar e ficar um profissional de excelência, não é isso? Então, vamos lá, questão do Enem, número 2, diz o seguinte. Um zootecnicista, oi, perdão, eu estou falando errado, desculpa. Um zootecnista, perdão, tá? Pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho, com um desvio padrão de 1 kg, alimentado com essa ração durante o período de 3 meses. Gente, olha só, nesse primeiro parágrafo a gente já tem aí bastante informação que merece um destaquezinho, tá? Então, já no teu material aí vai grifando, vai montando aí uma tabelinha, um roteirinho para você identificar essas informações numéricas, tá? Para que a gente não se perca ao longo do processo de resolução, tá? Então, veja, aqui eu tenho massa média, 10 kg por coelho. Temos também desvio padrão, tá? Que é 1 kg e o período de alimentação, que no caso aqui são 3 meses. Então, só grifa aí no teu material ou já escreve separadinho dando destaque. Vamos continuar a leitura, ainda não terminou, tá? O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e os alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Então, o período de tempo permanece o mesmo, agora ele está usando uma ração nova, tá? Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg, 1,5 kg, tá? Para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Bom, então veja, aqui já tem aí, né, duas informações em relação à massa. Essa massa, comparando a ração antiga com a ração nova, tá? Continuando aí a leitura. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação, aqui representado pela letrinha CV, que é uma medida de dispersão definida por coeficiente de variação é igual a S dividido por X barra, tá? Em que S representa o desvio padrão e X barra a média das massas dos coelhos que foram alimentados com uma determinada ração. Então veja, esse coeficiente, ele é importante, essa formulazinha, tu também já dá destaque aí no teu material. E, claro, aqui tá a explicação, né? O que que significa cada letrinha? O S, desvio padrão, e o X barra, isso aqui é característica de média, né? Você sabe que a média a gente sempre coloca a barrinha em cima, tá? É, no caso, a média das massas dos coelhos. Continuando a leitura aí. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração for menor que o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a ração atual. Então veja, ele só vai substituir se houver, né, uma informação menor do que a que já tem, né? Senão não vale a pena, tá? Continuando aí, agora, ó, comando da questão. Teve toda essa leitura, todas essas informações foram passadas pra você e chegou o comando da questão. Olha só. Então veja, nós temos aqui toda uma situação montada, nós temos informações referentes a tempo, ração antiga, ração nova, né? Temos percentuais aí, né? E temos uma formulazinha. Então veja que nós temos aqui uma série de informações pra nós organizarmos e então descobrirmos qual dessas opções é a opção correta. E tudo, claro, passa justamente, né, por esse coeficiente de variação. É ele, com base nele, que nós vamos descobrir qual o nosso gabarito, tá? Então vamos lá. E já começamos aqui apresentando, né, resgatando, na verdade, uma informação que já foi passada, né, no enunciado. Olha aí, ó. O enunciado da questão, temos que a massa média dos coelhos com a ração atual, lá foi informado, né, que é de 10 kg. E também foi informado que o desvio padrão é 1 kg. Então isso já veio da questão, no caso, com a ração atual. Com base nessas duas informações, nós já temos condições, né, de calcular o coeficiente de variação pra essa ração, né? No caso, vamos chamar de CV1, que é o da ração atual. Então S sobre X barra, fazendo as substituições, eu vou ter 1 sobre 10, tá? Então, nesse caso aqui, já foi passado também no enunciado, justamente que pra nova ração, ele já deu pra nós um desvio padrão, né? O desvio padrão já é de 1,5, 1,5 kg, 1,5 kg, né, na verdade. E aí a gente também já pode montar um novo coeficiente de variação, que aqui agora vai ser chamado CV2, tá? Então, a ração atual, CV1, a nova ração, CV2, tá? Só pra que a gente consiga identificar cada informação dessas aqui. Novamente, nós vamos montar, né, substituindo as informações que foram passadas pra nós no enunciado. Então veja, desvio padrão 1,5 e a média, né, das massas, X barra. Gente, e agora, com base nessas duas informações, o que que a gente faz? Vamos continuar aqui, ó. A substituição da ração ocorrerá se o coeficiente de variação da nova ração for super, for menor, perdão, que o da atual. Então veja, olha só, essa aqui é a condição. Então, inclusive, ó, aqui a gente já apareceu o gabarito porque ele é saliente, tá? Mas não se preocupa não, que a gente vai mostrar pra você o passo a passo até chegar nesse gabarito, tá? Então essa aqui é a condição. CV2 menor que CV1. Vamos substituir quem é o CV2 que acabamos de achar e da mesma forma vai ser feito pro CV1, que nós também já escrevemos cada um deles, você viu ainda há pouco. Então, ó, CV2, 1,5 sobre X barra, menor que, que é a condição, né, CV1 que é 1 décimo. Pronto, já está montado aqui. E agora o que faremos? Aqui nós podemos justamente fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. e essa desigualdade, ela vai, né, se manter. Então, 1,5 vezes 10, deu 15, e X barra vezes 1 é o próprio X barra. Nesse caso aqui, nós descobrimos o quê? Que o 15 tem que ser menor que essa média. Ora, se 15 é menor do que essa média, nós podemos reescrever como a média maior do que 15 kg. Não é verdade? E aí, o 15 kg, lá dentre as opções, apareceu justamente na letrinha E do nosso material. Então, veja, aqui, mais uma questão de estatística, mais uma questão aonde nós temos informações relacionadas a medidas de dispersão e medidas de tendência central, onde o raciocínio utilizado para resolver foi bem simples, né? Aqui a gente montou, né, no caso, uma desigualdade entre frações e conseguimos chegar ao nosso gabarito. Passemos agora para uma próxima questão, tá? E mais uma questão do Enem. Como eu te digo sempre, acompanha a leitura, se necessário, faz o grifo, fica atento ao comando da questão e vamos começar, tá? Terceira questão diz o seguinte. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de vôleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres e suas respectivas alturas em metro. Então, veja, aqui nós temos todos os jogadores dessa seleção, tá? E para cada jogador temos aqui a sua altura, tá? Então, vamos continuar. Olha o que a questão está solicitando para nós. A mediana das alturas, pronto, gente, ó, já circula aí, dá destaque, grifa, sei lá, tá? Mas é isso aqui que nós vamos atrás. Nós precisamos saber quem é a mediana das alturas. E aqui temos as opções. Na letra A, 1,90. B, 1,91. C, 1,96. D, 1,97. E por fim, letra E, 1,98. Gente, tu te lembra como é que faz para calcular essa mediana? Será que assim, olhando para a tabela aqui, do jeito que ela está colocada, eu consigo, né? Olhei para cá, bati o olho e tá, a mediana é tal, tal, eu vou usar isso, isso, dá certo? Gente, para que nós consigamos identificar a mediana ou para facilitar o nosso cálculo, né, da mediana, nós precisamos organizar essas informações aqui em ordem, que no caso pode ser crescente ou decrescente. Aqui, para a nossa questão, nós escolhemos fazer em ordem crescente, tá? Então, eu necessariamente vou precisar organizar. Então, veja, ó, montei uma tabelinha logo aqui do lado e agora, né, nós identificamos aqui a menor das alturas, olha só, 1,84. Só para tu ter uma ideia, é o Serginho, tá? 1,84. Ele é o mais baixo, tá? E aí, assim, né, nós fomos organizando, perceba que tem jogador aqui com a mesma altura, né? Há exemplo aqui, ó, do Bruninho, que tem 1,90 e também há exemplo do Murilo. Então, gente, eu preciso tantas quantas vezes, desculpa, aparecer a informação, eu preciso organizar. Perceba aqui, né, que na mesma quantidade de informação que eu tenho nessa tabela, aqui ela está um pouquinho mais larga por causa do tamanho da fonte, mas também é a mesma quantidade. E aí, o que é que aconteceu? Gente, eu tenho uma quantidade par, são 12 jogadores, lembra? Então, eu tenho uma quantidade par de informações. Todas as vezes que, após a organização, nós tivermos uma quantidade par, eu preciso pegar as duas informações centrais e calcular uma média aritmética, que no caso aqui, ó, está entre 1,94 e 1,98. A mediana é justamente a média aritmética daqueles dois valores, né, por causa da quantidade par, que nós temos aqui. Então, 1,94 mais 1,98 dividido por 2, 3,92 dividido por 2, e aí a nossa mediana deu 1,96. E lá, os nossos gabaritos já estão na letra C. Espero que você tenha compreendido, deixo um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Preparatório Pais do MNM, nós vemos a continuidade aos nossos estudos sobre Educação Física. Na Educação Física, na aula passada eu falei de Educação Física a conceitos. Trouxe todos os conceitos dentro de Educação Física para que vocês consigam compreender o que é Educação Física, o que é Atividade Física, o que é Exercício Físico, o que é Aptidão Física, porque muitas pessoas confundem esses quatro conceitos. Consegui diferenciar para vocês e hoje nós iremos começar a entrar dentro daquelas unidades temáticas que eu falei que a Educação Física é subdividida, tá? Então vamos lá, brincadeiras e jogos. A origem dos jogos, a origem e data dos jogos não são exatas, mas acredita-se que o jogo mais antigo até então é Sinete ou Sinate, encontrado dentro de uma tumba egípcia no período da pré-dinastia 13.500 anos antes de Cristo. O conceito desse jogo de tabuleiro está associado à estratégia, aos novos caminhos e à tradição. Aqui eu trago só a nível de curiosidade, que desde a antiguidade o homem já sentia a necessidade de jogar, a necessidade de brincar. O que é jogo? Aqui é muito importante vocês começarem a entender esse conceito, porque muitas das questões que são abordadas dentro do Enem cobram palavrinhas que estão dentro desse conceito aqui. Então você tendo entendimento desse conceito, se cair alguma questão de jogo, digamos que você já tenha ali 60% de chances de acertar. Jogo é toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogador como indivíduo praticante e regras que podem ser para ambiente restrito ou livre. Geralmente, os jogos têm poucas regras e estas tendem a ser simples. Pode envolver dois ou mais jogando entre si, como adversários, ou cooperativamente com grupos de adversários. É importante que um jogo tenha indivíduos interagindo. Então, vou circular bem aqui, prestem bastante atenção a essas palavras aqui. Os jogos têm poucas regras e estas regras tendem a ser simples. Regras que são o quê? Que são flexíveis. O jogo tem o lado do divertimento, do lazer, da ludicidade, da inclusão do indivíduo. Quando eu falar da aula de esporte, você vai conseguir fazer essa diferenciação bem legal do que é jogo e esporte. Mas o jogo tem as suas regras, as regras existem, mas essas regras tendem a ser simples e são o quê? São flexíveis. E o jogo tem como característica também, existem os jogos cooperativos, onde o indivíduo coopera com o seu adversário em determinado momento. Ele coopera com outras pessoas. Então, isso é interessante. Cooperativamente, está bem aqui, eu puxei aqui uma setinha. Característica marcante. Característica marcante de quem? Dos jogos. Função dos jogos. Tem como principal função proporcionar entretenimento, lazer e diversão aos participantes. A depender da modalidade, eles também podem proporcionar benefícios para a saúde de crianças, adultos e idosos, como o desenvolvimento do raciocínio lógico e o auxílio na coordenação motora. Aqui, para todas as idades. Então, vou circular bem aqui, entretenimento, lazer e diversão. É diferente de esportes. Principalmente esportes de alto rendimento. Vou deixar claro aqui para vocês. O jogo tem características de divertimento, de lazer. E isso vai gerar o quê? Inclusão. E quando nós falarmos de esporte, o esporte, muitas das vezes ele fala de performance. E quando busca performance, acontece a exclusão do indivíduo. Então, esse é um dos pontos principais que diferenciam os jogos dos esportes. E vale frisar aqui, que os jogos, eles são para crianças, adultos e idosos. Qualquer idade pode jogar. Qualquer idade pode brincar. Puxa a setinha aqui, para todas as idades. Características básicas do jogo. Tem o jogador. Existe a figura do adversário. Existe o vitorioso. Existe o empate. Existe o derrotado. Existe uma certa interatividade entre os participantes. Existem as regras. Existem as regras. Existe objetivo dentro dos jogos. E existe o entretenimento. O entretenimento até de quem está jogando. Então, vou puxar uma setinha bem aqui. Existem as regras. Isso eu quero que fiquem bem fixos na cabeça de vocês, porque isso é muito importante. Mas essas regras tendem a ser o quê? Flexíveis. São regras flexíveis que podem ser mudadas, podem ser alteradas. Brinquedo. Objeto usado para o divertimento e com a qual crianças brincam. Qualquer divertimento ou algo que se faz para passar o tempo, passar tempo ou distração. Aí eu coloco bem aqui, galera, uma imagem de uma menina brincando com uma boneca e de um menino brincando com seus bonecos. Mas... Eu posso fazer isso bem aqui também, ó. E é isso que eu quero que vocês aprendam e levem para quando vocês estiverem fazendo a prova do Enem de vocês. Coloquei uma imagem agora de um menino brincando de boneca e de uma menina brincando com dois carrinhos aqui. O brinquedo, pessoal, o brinquedo, ele é um material que é usado para divertimento da criança. Uma criança dessa idade aqui não entende, não sabe nada de questão de orientação sexual. Não vai ser um menino por brincar de boneca que ele vai ter ali a sua sexualidade colocada em questão. Mas nós vivemos numa sociedade que não consegue compreender essas diferenças. Então, ora ou outra, o menino está brincando com uma boneca, o pai vai lá e tira aquela boneca da criança. Toma a boneca do menino. Mas, nas provas e como a sociedade ela vive hoje na atualidade, nós devemos entender que aqui são crianças. E crianças que utilizam um objeto que é utilizado para seu divertimento. Não tem a ver com orientação sexual. Então, tanto a boneca pode ser utilizada pelo menino ou pela menina. O carrinho pode ser utilizado pela menina ou pelo menino. Não tem problema. Isso não é um problema. Não existe essa diferenciação. Carrinho é brinquedo de menino. Boneca é brinquedo de menina. Não existe essa diferenciação. Isso eu quero que vocês entendam. Não existe essa distinção. Circulei aqui para vocês. Certo? Brincadeira. é uma forma de jogo livremente estruturada que geralmente inclui encenação, substituição de objetos e comportamento não literal. O que separa a brincadeira de outras atividades diárias é o seu aspecto divertido e criativo em vez de ser uma ação realizada em prol da sobrevivência ou da necessidade. Coloquei até aqui uma imagem de uma criança brincando de ser professora. Ela de fato está brincando. Ela aqui está fingindo ser professora. Mas eu, nós estamos aqui na mesma imagem. Eu estou aqui, eu estou trabalhando. É daqui que eu tiro o sustento da minha família. É daqui que eu tiro o meu dinheirinho. Então, ela está simulando ser professora, uma brincadeira onde inclui uma certa encenação com sentido de divertimento, mas aqui é o meu ganha-pão mesmo de verdade. Tipos de jogos. Existem vários tipos de jogos. Eu trouxe esses aqui para nós falarmos um pouquinho aqui. Os jogos recreativos, os jogos cooperativos, jogos competitivos, jogos esportivizados, jogos de construção, jogos de salão, tabuleiro, eletrônicos, populares e regionais. Cada tipo de jogo desse aqui tem a sua especificidade, tem a sua característica. Vou deixar bem claro cada um desses para vocês. Os jogos recreativos são jogos lúdicos ou jogos populares que tem como objetivo divertir os jogadores. Recreativo é o que dá prazer, o que diverte. Então, percebam características do jogo aqui, várias características do jogo aparecendo. Palavras chaves, lúdicos, que diverte, dá prazer para o indivíduo. Coloco aqui na imagem, crianças brincando de pega-pega, crianças brincando de corrida do saco. Então, são brincadeiras que trazem uma certa ludicidade, que trazem prazer aos participantes. É importante eu falar para vocês também que os jogos, por isso eles estão alencados dentro daquelas unidades temáticas, eles geram benefícios para a saúde do indivíduo. Porque bem aqui, esses dois tipos de brincadeira aqui, as crianças estão correndo, aqui elas estão pulando dentro de um saco, correndo também disputando uma corrida. Elas não estão em movimento? Estão em movimento. Então, vai gerar uma melhor aptidão física. aqui elas estão quebrando o comportamento sedentário. Daqui a pouco eu vou falar dos jogos eletrônicos, vocês irão entender. Existe uma certa crítica dentro da emancipação dos jogos eletrônicos na atualidade, as crianças, os adolescentes vivem muito frente ao computador, à televisão, jogando seus videogames, e não praticam mais esses tipos de brincadeiras. Até porque às vezes a violência também está um pouco complicada. Então, é algo que nós a sociedade vem tentando combater esse comportamento sedentário. Jogos competitivos, são aqueles em que há vencedores e vencidos. Sua principal finalidade é estimular a competição justa entre os participantes e aprender a lidar com vitórias e derrotas. Está aqui, mais uma vez, brincadeiras que acontecem na rua. Está aqui, um cabo de guerra. Das características do jogo, eu falei para vocês que existe o derrotado, o vitorioso, existem os empates, mas a vitória ou a derrota dentro dos jogos, ela não tem essa importância muito alta. Até porque com a derrota também o indivíduo aprende. Vocês conseguem, com a derrota o indivíduo vai aprender alguns valores, ele vai aprender que nem sempre ele vai ganhar. Então, alguns ensinamentos são passados dentro da prática dos jogos. Aqui, o pessoal brincando na escola de queimado. Olha só, com o objetivo de ensinar valores. Existe a competitividade, mas não é prioritário, não é, digamos, ah, esse é o objetivo principal dos jogos competitivos. Não. Existe a disputa ali, mas ela quer lidar com aquelas questões ali de vitória e derrota mostrar a questão de ensinar valores para essas crianças. Os jogos cooperativos, ó, são dinâmicas de grupo que tem por objetivo despertar a consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas. Coloco aqui duas imagens, ó, talvez muitos de vocês não saibam, mas acredito que quase todos vocês brincaram disso aqui na escola. Uma das primeiras brincadeiras das aulas de educação física que o professor faz com vocês é essa aqui. Você lá com seus quatro, cinco anos de idade, iniciando ali na escola, vocês começam, o professor faz aquele círculo e entrega uma bola para vocês. E lá ele começava a cantar, lá vai a bola girar na roda, começava a cantar e vocês tinham que passar a bola um para o coleguinha que estava ao lado e essa bolinha ia girando de um, rodando dentro desse círculo. Claro, claro que hora ou outra aparecia uma criança que chorava, não queria dar a bola, porque nessa fase a criança quer explorar os objetos, por isso as crianças mexem bastante, ela quer explorar o mundo, ela quer entender. Então, hora ou outra um chorava, o professor ia lá e dizia, não, minha filha, passa para o lado, passa para o lado, meu filho. E a criança passava, mesmo que chorando, passava e voltava, até ela entender que quando ela passava a bola para o lado, passava um pouquinho mais de tempo e ela recebia essa bola novamente. Então, isso é um jogo cooperativo. Tem bem aqui também o telefone sem fio, todo mundo brincou de telefone sem fio. A mensagem, de fato, nunca chegava correta lá no final, raríssimas eram as vezes que a mensagem chegava correta. Fazia-se uma fila, umas 30 crianças e começava ali com uma frase até chegar no final. Mas ali era o quê? Era um jogo cooperativo, onde todos deveriam cooperar com a frase até a informação chegar no último amiguinho. Certo? Jogos cooperativos. Jogos esportivos. São entendidos como um tipo específico de jogo que possui características parecidas com os de esporte, mas dele se diferencia por não ter a fórmula formalização institucional requerida. Então, bem aqui, a grande diferença entre os jogos e os esportes, vocês verão na aula de esporte, é que não existe federações, confederações, instituições. Eu pego aqui um futebol, coloquei uma imagem de uma travinha, as crianças brincando de travinha aqui na rua. A travinha, ela acontece no espaço adaptado? Acontece, na rua. Existe número de jogadores, olha, o travinha tem que ser assim, existe uma regra fixa, o jogo tem que acontecer assim, quatro na linha, três na linha, não, não existe. Até porque o número de atletas, o número de crianças participantes, indivíduos participantes numa partida de travinha vai depender principalmente de que? Da largura da rua, da largura da rua, da quantidade de desafiados que tem, nós vamos adaptando as regras. Lá no meu bairro quando era criança, eram três na linha ou numa rua, na outra rua eram dois por conta da largura da rua. Quando tinha desafiado, era tempo de oito minutos ou dois gols. Quando não tinha, não tinha tempo, era apenas dois gols. Então as regras são o quê? Flexíveis. Mesma coisinha aqui com o voleibol, o voleibol que acontece na rua. Acontece lá, quantos pontos acontece no voleibol de quadra? São 25 pontos. Um sete de um voleibol na rua, nunca que são 25 pontos. A gente colocava ali 12 pontos, 10 pontos. Aí tinha o velho capote, que a gente falou, capote, quando o quê? Quando fazia sete pontos e a outra equipe não conseguia fazer nenhum ponto. então nós iríamos adaptando essas regras. Jogos simbólicos, ações como recriar a história de um livro ou montar um roteiro próprio, brincar de casinha ou de detetive, sempre colocamos os alunos como personagens ativos dessa atividade. Representa o que chamamos de jogos simbólicos. Coloco uma imagem aqui, o que tem a ver essa imagem desse filme aqui, de um filme A Procura da Felicidade. Aqui está o Will Smith, se vocês não assistiram esse filme ainda, assistam, porque o filme é muito bom, é bonito mesmo, de verdade. O Will Smith com o seu filho. Eles moravam no abrigo, eles estavam no abrigo, tinham sido despejados, estavam no abrigo. Em determinado dia, o Will Smith não conseguiu chegar no abrigo a tempo, então eles foram dormir na rua. E o Will Smith estava numa estação de metrô com o seu filho, com medo de dormir ali no banco, ao ar livre, digamos assim. Ele começou a contar uma história para o seu filho, inventou uma história de uns dinossauros que estavam atacando. O filho dele caiu na onda, eles ficaram ali brincando, olha o dinossauro grande aparecendo aqui, lá vem um dali, vamos nos esconder na caverna. E a caverna que ele estava dizendo era o banheiro. E eles foram e ficaram presos dentro do banheiro na caverna e lá eles passaram a noite. O Will Smith utilizou o quê? jogos simbólicos para com a historinha do seu filho. Jogos de construção. Acontece quando o indivíduo faz ordenações sobre objetos. Quebra-cabeça, aqueles castelinhos de madeira que tem as peças retangulares, quadradas, os triângulos de várias formas, que a gente vai montando o castelo. Aquilo ali é um jogo de construção. Um quebra-cabeça. Existem jogos de construção que são eletrônicos. Minecraft, a pessoa monta uma cidade, monta a sua casa, faz tudo direitinho lá. Então, são jogos de construção. Jogos de tabuleiro. Aqueles jogos que tem o tabuleiro. Muitos de vocês já jogaram. Dama, xadrez, ludo. Existe o primeiro jogo que surgiu foi o quê? Foi o de tabuleiro. Sinete ou Sinate, 3.500 anos antes de Cristo. Então, jogos de tabuleiro aí vocês também conhecem muito bem. E por último, eu trouxe aqui os jogos eletrônicos. Que aí são jogos de videogame, PC gamer, que a galera joga muito no seu próprio celular. O importante de falar dos jogos eletrônicos é que essa indústria, esse mercado, ele vem se adaptando. Vem se adaptando por quê? Porque tem sido batido muito a questão dos adolescentes, dos jovens estarem muito tempo frente aos jogos, mas sem muito movimento, com aquele comportamento sedentário. Então, existem jogos hoje que são, que eles acontecem com o movimento do indivíduo, de quem está ali jogando. E é um mercado que ele tem crescido bastante em relação a isso. Eu mesmo gosto bastante de jogar videogame, mas adiciono à minha vida outros tipos de jogos, esportes, eu busco ter uma vida mais ativa. Tá bom? Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein? Tchau, tchau, tchau.